Eu vou voltar pro meu sertão Viver na cidade eu não me acostumo não Viver assim ninguém merece A vida aqui é só estresse Eu vou voltar pro meu sertão Eu vou voltar pro meu sertão Pra minha lida de gado Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite pra hora que você assiste esse vídeo Hoje é quarta-feira, minha gente Lembrando a vocês que é a segunda-feira Não a segunda-feira da semana Como é que eu vou explicar isso? Hoje é outra-feira que eu já estou gravando Porque a outra eu parei no meio, né? Então eu estou emendando duas velhas Eu estou emendando duas velhas Eu estou emendando duas velhas Você que está chegando, deixe o like, inscreva-se no canal Se não for inscrito, compartilhe o nosso vídeo pra nos ajudar Vamos lá Olha aí minha gente, a feira de Saloá de novo depois da chuva Depois da chuva o sozinho apareceu E eu estou por aqui E a feira hoje promete E a feira hoje promete Olha aí minha gente A feirona aí, ó Tá vendo? Olha lá Beleza, ó Entendi tudo que você precisa Vai lá Olha como está essa feira, gente Olha aí Sozinho apareceu E o pessoal se animou, né? Olha lá que beleza Bom dia, meu amigo Como é que está? Olha lá, minha gente Vinte e oito Essa é da boa Essa é da boa Tem até café aqui, se você quiser Tem café, tem água Olha que beleza Esse é diferenciado Olha lá Olha que beleza Show de bola Como é que você está? Nunca me apareceu Mas não me apareceu assim Eu ia ontem lá, mas começou a chover Fazer o que, né? A feira hoje está pegando fogo, hein? Essa aqui é a boa Olá, bom dia Olha a caixinha de cajula aqui, meu gente Meio quilo, né? Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e cinco R$ 15 R$ 15 R$ 2 R$ 2 R$ 5 R$ 5 R$ 10 E dez Farinha de cinto Farinha de castanha Farinha de castanha, olha Deixa de me prestar, hein? Que beleza Farinha de castanha E a feira hoje está animada, né? Ó Tá numa animação, né? É uma feira Tá desk Bom dia cinda Como está hoje o trabalho? Está animado enquanto trabalheu aqui, viu muita gente quase que não está correndo de andar Olá Bom demais Bom dia Luana Tudo bem? Estou animada hoje? E cadê o pastel? Já comeu ou vai comer ainda? Já comeu? Pois eu vou comer o meu ainda Olha os peixes, olha os peixes Bom dia rapaziada Como é que está o quilo do peixe hoje por aí? 18 Tudo bom, demais de primeira qualidade Olha, isso aqui é top demais Olha o que eu achei aqui rapaz Tucuramé Tucunaré né? Olha que beleza Cadê as pebinhas de fazer isca? Tem lá na frente Não, aquela ali não É da grande que eu gosto É, eu vou esperar Por enquanto eu vou usando sardinha Beleza Olha que show Não tem carne de comando Só tem a massa velha Tucunaré aqui E beleza Vai lá Show Bom dia Marquinho Olha lá, beleza Em primeiro lugar Em primeiro lugar Em sala paixeta do Marquinho Aqui ó Olha lá Olha lá Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bora Marquinho Bora Marquinho Bora Marquinho Depois eu passo aí Pra pegar um pastel Eu venho Demais que tá tudo bem né Marquinho Tudo bem Valeu Marquinho Valeu Marquinho Pastel que sabor aqui né Beleza Aqui ó De nossa amiga Sueli Olha lá Ó Aqui você encontra carne de primeira qualidade Todos os dias Todos os dias Carne, pígado, frango, peixe Que você procurar Aqui tem ó Tudo organizado ó Lindo da nossa amiga Sueli Bom dia Tudo bem menina Tudo bem Cadê o pai Tá por aí não A mãe tá lá né A mãe sim Mas já passou lá Não vou passar Passei a outra feira né Mas agora vou passar lá também Não vem ela ainda Ó a minha gente Viu Como é que é Organizado aqui Lindo Lindo Ei maravilha Por que eu tô aqui Ó a minha amigona Sueli Aqui Lá da Preciosidade Lá da Preciosidade Instagram também né Instagram e Youtube E outras redes sociais Que podem me procurar Invadiu tudo minha gente É isso Foi por isso que eu dei água quente pra ela Quando ela foi lá Na minha live Foi engano viu Que ela não faz isso não E aí Tudo bem com vocês Espero que vocês estejam tudo bem Vocês seguidores do Roberto Se vocês quiserem conhecer também O meu canal Lá da Preciosidade E no Instagram O mesmo nome Estão convidados Ó que beleza Amiguinhos Aí ó Fritinho das carnes Eu vou lá Eu vou lá Aqui é filial da vitrine Aqui é filial da vitrine Valeu minha gente Vamos lá Sueli Bom dia meu amigo E aí Bom dia meu jovem Ó a minha gente Feijão de 5 reais um moio Aqui de primeira qualidade Feijão de 5 reais um moio Primeira qualidade É Eu só passei e vei ó É né Ó Cheirona aqui Só aparecer depois da chuva né E aí tá bom Milho à vontade Aqui ó Ó o milho Vamos mostrar o milho Bom dia meu amigo Olha pessoal Olha lá Olha o milho aí pessoal Trinta mil Trinta mil Trinta mil reais É só né Pô é pé Tá até quando eu vi os amigos Por aqui E Gessé Que demora mais ver Eu tô por aqui Feira de salão é Tempo de se encontrar com os amigos Feira de salão A gente sabe o que é né É Show de bola Pessoal Aquele abraço aí Vocês são inscritos aí no canal Do nosso amigo aqui Veto Violo Gessé Que Deus abençoe Cada um de vocês São os amigos da gente Parceria e graças a Deus Estamos juntos misturados É Três canais Violo Fogão Violo Fogão Pra tudo para assar E Gessé Leite E Gessé Leite É Tudo junto Tudo junto misturado Bom dia meu amigo Que joia meu amigo Que bom aí Que bom aí Que bom aí Que bom aí Que bom aqui Que bom aqui Olha lá Daga na boca do povo né Olha lá Que bom Fica com vontade Bora lá Olha que beleza Por aqui afora Bom dia Bom dia Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Beleza Vamos pro bolo Vamos pro bolo Hoje tem muito bolo Hoje tem muito bolo Olha lá Bolo diretamente Da cidade de Garanhão Bom dia Coab 1 Diretamente da Coab 1 Olha lá Diretamente da Coab 1 Qualidade Qualidade Todos os dois Que bom Olha lá Olha que ótimo Olha Vai fazer a embalagem Bonitinho Eita Deu até água Na minha boca Agora Olha lá Que beleza Olha que beleza Quanto que está o quilo Desse bolo 14 reais 14 reais O quilo desse bolo Está barato demais Olha lá que beleza Olha como é que está aqui Que beleza Que beleza Beleza É feira animada Olha lá Doce de mamã Então a gente está animada Bom dia Olha lá Você está bem Roberto Deixa eu ver se está bonito Aí o negócio Aqui está na menina Aqui é qualidade Quentinho Quentinho Ai que beleza Melhor cachorro quente Olha lá Olha o que eu tenho Show Tem isso aí Olha tem esse Valeu aí minha gente Pois é Eu já estou em casa Estou em casa aqui Já fui na feira É a segunda Feira que eu estou gravando Porque a outra eu parei No meio Então resolvi terminar Nossa gravação hoje De vocês que assistiram O nosso vídeo Até aqui Muito obrigado Um forte abraço Deus abençoe a todos vocês Ricamente minha gente Tá bom Um abraço Até o próximo vídeo Sou um matuto E tenho orgulho de ser 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 Obrigado.